A dica de hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai falar sobre palestras que você, empreendedor, deveria assistir. Bora ver? O TED Talks, caso você ainda não conheça, é uma série de palestras que acontece no mundo todo, onde tem o propósito principal em disseminar novas ideias. Então é importante que você, empreendedor, conheça algumas delas e hoje eu vou te contar 4 palestras essenciais para você assistir. Nesse vídeo ela conta sobre a entrevista que ela fez com 4 mulheres empreendedoras, onde elas conseguiram ser super criativas em momentos difíceis, principalmente quando elas duvidavam da própria capacidade. Então vale a pena ver. Nesse vídeo ele conta por que é importante você manter os seus objetivos para você mesmo e mostra com dados desde 1920 que as pessoas que tendem a compartilhar os seus objetivos e metas, a probabilidade de alcançá-los é bem menor do que as pessoas que guardam para si mesma. Então também vale a pena assistir. Nesse vídeo ele explica um pouco melhor que as boas ideias não surgem do nada e aquele momento eureca onde surge uma ideia do nada, raramente vai acontecer. Então é legal você assistir porque ele vai te mostrar através do tempo, da história, que tudo influencia ao redor, para você ter uma boa ideia desde o seu estilo de vida até os lugares que você frequenta o seu network. A Angela é uma consultora super reconhecida no mercado e um dia ela resolveu aceitar um trabalho de dar aula de matemática numa escola pública de Nova York. E durante esse período ela entendeu que o sucesso não vem das pessoas que têm o QI alto, e sim das pessoas que se dedicam e que têm uma paixão por aquilo que fazem. Então também vale super a pena assistir esse vídeo. Todos esses vídeos que eu indiquei eles são em inglês, mas se você não fala inglês não tem problema porque é possível você colocar uma legenda nos vídeos na língua que você quiser, inclusive o português. E eu vou deixar todos os links dessas palestras para você assistir aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E se você gostou desse vídeo curta ele e se inscreva no nosso canal. Até mais! E se você gostou desse vídeo curta ele e se inscreva no canal.